Antes do verbo, o silêncio. Nossas palavras caem como maçãs na cabeça do físico ocioso. A lei da realidade verbal. Trabalho, do latim trempalho, instrumento de tortura. Um instrumento hoje de sobrevivência, que mata para dignificar. O barulho do impacto é amantecido de boca em boca, até se silenciar com o outro significado, em resposta a alguma coisa. Quando usamos o eu, existe o tu. Estaria esse tu que é você mais silenciado em nossas vidas rápidas? Há ansiedade e um minuto de silêncio. Quem já foi até o fim? E o minuto dura dez segundos. O silêncio entrega o nosso medo de ser nada. Na verdade, ele diz tudo de nós. Ele diz nossos nós e complicações sem nenhum atoramento de convenções encantadas. E esse silêncio, quando não escutado em meditação, entendido como forma de expressão, enlouquece qualquer fatialista ou homem da cobra. Reparem, somos todos uma porra gigante. Nossas orelhas têm línguas e nossos órgãos uma úvula, que é confundida com pupila. Falamos tanto que boquificamos nossos sentidos. Quanto mais calados, mais nos identificamos com o nome de Deus absoluto, que é a morte. Seria por isso tão insuportável? Silêncio soa sem sussurro, só sua sensação, sem sílabas, sem soco, sem sanção semante. Imaginai uma garota que articula soas incomunicáveis, tão silenciosos ao entendimento de um padrão humano que não existem na previsão de nenhuma ciência. Leamos então o porco, o alfabeto da cena. Estou olhando para nós, quem não está olhando para nós? Era 17 de novembro de 99. Mais um dia comum em que meu pai estava saindo para trabalhar. Ele caminhava até a caminhonete para ir para o trabalho. E aí eu me agarrei na perna dele e ele saiu me afastando pela área. Eu fiquei pendurada igual um macaquinho. E aí depois ele se foi. E logo um pouco mais tarde, o meu tio, ele voltou da caminhonete do meu pai. E aí ele chegou e abraçou minha mãe. E aí minha mãe começou a chorar. E eu não entendi muito bem. Eu só sei que no outro dia, a minha casa estava cheia de gente, assim, que eu não entendia bem. Só que aí, depois o meu pai estava dentro de uma caixa, dormindo, na área da minha casa. Ele estava com uns algodões no nariz, assim, eu acho que sangrava. E eu estava com os meus primos brincando embaixo do pé de jaca. A gente brincava de carrinho e dava risada. Não entendia muito bem. A gente só vinha com as pessoas olhando para a gente com cara estranha, assim. E eu acho que só depois de grande que eu fui entender que o meu pai tinha explodido o coração do meu pai. Quando eu me mudei, era tudo um novo mundo. E eu estava no meu quarto, me estimulando do velho. E dois passarias cantavam na janela. Como que perguntei a resposta. E eu comecei a cantar também. Só que eu fui tendo respostas que falavam de um inverno tão triste. Que as flores começaram a congelar e o vento também se deteve. E o tempo já não passava nem importava mais. Porque ele em si tinha se querido profundamente. E os passarinhos não podiam mais voar. Todos perdemos a voz. Mas eu os peguei da árvore e trouxe para o quarto. De onde ainda não conseguimos sair. E algum dia eu saí de amar, porque eu sou infinita, feito a lua. Eu sou dois passarinhos que voam na água. A menina tão palavreada. Nenhuma vogalha saía. Seus lábios só se ocupavam em sons que não somavam luz nem quadro. Era uma língua dela. Um dialeto pessoal e intransmissível. Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando ela lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento. E quando construía o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda. Falava em língua que nem era esta polonaridade. E havia quem pensasse que ela cantasse. Pois se diga, sua voz era bela de cantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na indulação. E era tão tocante, que havia sempre quem chorasse. Quando eu tinha cinco anos. Eu resolvi levar todos os meus brinquedos para a escola. Eu levei os que eu mais gostava, até os que eu menos gostava, todos. E chegando lá, um amigo pediu para que a gente brincasse de esconder. Mas, ao invés da gente se esconder, iriam esconder os brinquedos. No recreio, ele escondeu todos, um burro. Fechei o olho, abri, fui procurar todos. Comecei a procurar, achava um, achava outro. E no final, faltava um só, que eu mais gostava. Foi no final. No final da aula, já tinha acabado, ele foi embora. Procurei em todo lugar, mas não achava. Fui embora chorando. E nunca mais ouvi. Fui embora, já tinha acabado, já tinha acabado, já tinha acabado. E nunca mais? um imóvel que nem se dizia parada. Ela parecia águia, nem sobe nem desce, simplesmente se perde no chão. O pai espantou-se de boca e de orelha. Ela falara, deu um pulo, balançou os ombros da filha. Vês, tu falas, ela fala, ela fala repetindo que se ouvisse. Disse mar, ela disse mar, gritava pelos aposentos. A família correira, debruçaram-se sobre a menina. Mas nenhum som entendido se anunciou. Toda a terra é a tremor da águia, e a retina da águia se converte no mais vasto céu. Mas por que razão, minha filha, me faça acordar da águia? Vamos, filha, caso se não, a onda vai nos engolir. E o pai rodoviou em seu redor, se culpando pelo estado da menina. Dançou, cantou e pulou, tudo para distrair. Depois, decidiu as vias de quatro, meteu as mãos nas axinas dela e puxou. mas um peso tão toneloso jamais se deu. A miúda ganhara raiz. A floração de rosca. A menina chegou àquela isolação e o seu peito se definou. Sentou-se na areia, joelhos interferindo na paisagem, lágrimas interferindo no joelho. O mundo que imaginava o infinito pra final pequeno ficou simulando pedra, sem só um nem tom. E o pai pedia para que retornasse, pois o mago regressava em ameaça. Pai, irmã, você é melhor. Você. Começa. O caminho é você. Eu nunca mais vou entregar aos outros pais. É sério. Eu costumava fazer isso, mas eu não vou fazer mais. Vocês sabem do que eu estou falando? Quando a mãe está gritando com a filha no McDonald's, falando, filha, cala a boca, eu sou imunda, eu sou mal criada. As outras pessoas estão pensando, nossa, que mãe horrível. Mas essas pessoas não são pais de verdade. O pai de verdade sabe e está pensando, nossa, aquela criança horrível de merda fez para aquele pai. Eu queria ter a ajudar ele. Mas as outras pessoas não pensam isso. Criar uma criança é difícil. Você sabe, ela só pergunta, ela só faz perguntas idiotas, como, por que que o céu é azul? Por que aquilo? Por que? Por que? Por que? Criança não sabe de nada. Eu tenho 45 anos, e minha filha é 5. E tudo que ela fala, literalmente, não serve nada para mim. O que uma criança de 5 anos pode falar? O que eu já não sei? Que relevância tem uma fala de uma criança de 5 anos? É difícil. Você sabe disso. Mês passado, eu fui comprar uma escrivaninha. Olha lá, Roque. Que deu uma usada mais barato. Fui numa loja de imóveis usados. O dono se chamava José. E mostrou uma escrivaninha. Começou a contar um pouco da vida. Era gaúcho. Eu estava de bombacha. Queria saber se era gaúcho. Não era. Começou a falar que me parecia muito com o noivo da filha dele, que havia morrido há 2 anos. Começou a falar sobre o defunto. Cada vez que falava, começava a se emocionar. Parecia que me via num outro. A voz dele foi mudando. Os olhos foram enchendo d'água. E eu não sabia como reagir. A impressão que eu tinha é que ele olhava para um cara que era como um filho. Ele me dizia que era como um filho. E eu não estava emocionado, estava incomodado. Não sabia como reagir. À medida que ele falava, ia comprando a emoção. Fui me sentindo mais próximo dele. Não sabia muito bem como me comportar. Vamos falar sobre a morte. Um desconhecido. Comprei a escrivaninha. Fui à loja ao lado. Comprar umas roupas. Quando fui embora, fui me despedir dele, da esposa. Ele me pediu que esperasse um pouco. Foi lá dentro da loja. E trouxe um quadro que minha namorada havia gostado. Me deu de presente. Fiquei sem reação mais uma vez. Minha namorada ficou com vontade de abraçá-lo. Me contou depois. Agradeci muito. Constrangido mesmo. Me despedi e fui embora. de novo para limpar as lágrimas. E... Tenia cinco anos. Ou seis. Não sei, não me lembro de ele. Pude rearmar a história só anos depois. Foi a minha mãe que me contou o vídeo. Eu simplesmente... Eu estava na escola. E... Ele entrou. Sin avisar. Sin permiso. Sentí vergüenza. Miedo. Não se pude contar a ninguém nesse momento. Só pude ir ao salão... E chorar. Lloré. Lloré. Não disse a ninguém o que não havia acontecido. Não pude emitir nenhuma palavra. Só pude contar a minha mãe... Dias depois. Em uma bela noite de luar... Eu escolhi fazer uma revolução. Perguntava-me o porquê da revolução. Antes eu ia às ruas, consurgiá-los. Entregar flores com minha filha. Passar informação. Mostrar os corruptos e a sujeira da nação. Mas nada importava se conformar. A opressão... A opressão e a dominação estão estabelecidas. Cidades entristecidas. O medo calou loucas. Inclusive de minha filha. Louco de tanto lutar... Para mostrar a real realidade... E as boas mudanças nesse lugar... Comprei uma arma... Um fuzil... Para assim minimizar a corrupção. Que... Para orar... Para as boas mudanças. Um fuzil... Que... Para as boas mudanças. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala comigo, filho. 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 O pai, filho. Fala comigo, 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 filho. Senhor, 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 Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.